Olá, pessoal! Como estão vocês? Bem-vindos à nossa aula. E hoje, nós vamos finalizar a unidade 3. Nós vamos finalizar a unidade 3. É a nossa 4ª aula de 4. Ok? Então, take your student's book and open it to page 30. Ok? We have here some insects. Nós vamos aprender sobre insetos. Os nomes de alguns insetos. Então, vamos ouvir e depois, vamos repetir. Ok? Ok? Tipo 3, Lesson 5, Activity 1, page 30. Listen, point, and say. 1, Ladybug 2, Grasshopper 3, Caterpillar 4, Mosquito 5, Butterfly 6, And, All right. So, the number 1, repeat after me, students. Ladybug, Ladybug, que é uma joaninha. Number 2, Grasshopper, que é um grilhinho, um gafanhoto. Number 3, Caterpillar, que é uma lagarta. Number 4, Mosquito, que é um mosquito. Number 5, Butterfly, que é uma borboleta. And number 6, Ant, que é uma formiga. So, in the number 2, the exercise number 2, we have to look and write. Ok? Temos que prestar atenção aqui nas imagens e escrever qual inseto corresponde a cada um. Ok? So, in the number 1, these are, pay attention here, students. When you say these are, it's in plural. Estes ou estas são, so you have to use this in plural. Ok? The number 1, these are, qual inseto nós temos aqui? Yes, we have here, caterpillars. Ok? In plural, you have to add the letter S, com o S no final porque está no plural, mais de uma. Number 2, this is a, in the number 2. What insect is it? Que inseto é esse aqui? Yes, this is a, ladybug. Ok? In the number 3, what are these? O que são eles? São formigas. So, you say in plural, these are ants. Ok? Because there are two ants. Ok? And number 4, what is this? Yes, this is a butterfly. Temos apenas uma borboleta. So, you say, this is a butterfly. Very good. So, let's go to the page 31. We have here a listening, ok? A conversation. So, let's listen and read. Vamos ouvir e ler ao mesmo tempo para compreender a conversação. Ok? Listen. Unit 3, lesson 6, activity 1, page 31. Listen, read, and say. What's that? It's a caterpillar. What are those? They're mosquitoes. They're mosquitoes. Watch out. Alright. So, in the conversation, they say. The boy says. What's that? O que é aquilo? It's a caterpillar. É uma lagarta. What are those? O que são aquilo? They're mosquitoes. Os mosquitoes são mosquitoes, ok? So, let me open it. So, pay attention here, students. Nós temos dois tipos de perguntas, ok? What's this? E what's that? Ok? As duas em singular. As duas no singular. Quando estamos falando de apenas um inseto, apenas um animal, um objeto, ok? So, when to use what's this? Quando é que a gente vai usar what's this? Para perguntar o que é isso? Contanto que aquilo que você está perguntando, o objeto, o animal, o inseto, esteja próximo de você. Você diz what's this? E como é que a gente responde? Nós dizemos, it's a... Então, você diz o nome do inseto, o nome do animal, o nome do objeto, ok? In this case, neste caso, aqui no nosso exemplo, it's a ladybug. Ok? The other question, a outra pergunta, what's that? What's that? Nós também usamos para perguntar o que é aquilo, ok? Contanto que este animal, este inseto, este objeto, esteja distante de você, quando há apenas um. Nós respondemos da mesma maneira. Nós usamos, it's a... E o nome do inseto, o nome do animal, in this case, it's a ladybug. Ok? So, now it's your turn. É a vez de vocês. Nós temos aqui uma butterfly. We have a butterfly. E ela está próxima. So, qual dessas duas perguntas eu utilizo para perguntar o que é isso? What's this? Or what's that? Qual das duas? Yes, you say... What's this? E como que nós respondemos? It's a... Where is it? What's this? It's a... Butterfly. And here, students, in this situation, nessa situação aqui, nós usamos... What's this? Or what's that? Pay attention that the butterfly is far from you. A borboleta, ela está distante. Então, você vai usar... Yes, very good. What's that? And how do you answer it? Como é que você vai responder? Yes, exactly. It's a... Butterfly. Ok? These students, it's in singular. Como você faz perguntas no singular. Perguntar o que é isso ou o que é aquilo. Ok? In plural, there are two different questions. Ok? You can say... What are these? Tem duas formas diferentes. Podemos dizer... What are these? Or... What are those? Ok? So, se são mais de um animais, objetos, insetos, nós usamos... What are these? Se estiverem próximos de você. E what are those? Se estiverem distantes de você. In this case, os caterpillars estão próximos de mim. So, what are these? E nós respondemos... They're caterpillars. Se fossem borboletas. What are these? They're... How do you say borboleta? Yes, butterflies. So, you say... They're butterflies. In plural. And the little s. In the end. Coloca o szinho lá no final porque é plural. Ok? And in plural, we use... What are those? Ok? Se eles estiverem distantes. What are those? And the answer, você vai usar... They're... Que significa... Eles... Ou são... Ants. Ok? Because they're ants. Se fossem borboletas, what are those? Borboletas distantes de você. They're butterflies. Alright? So, now, that's your turn. Ok? Nós temos aqui dois grilinhos e eles estão próximos de nós. Ok? How is the answer? How is the question? Sorry. How is the question? Nós usamos... What are these? Ou what are those? Yes, you say... What are these? Porque eles estão próximos. E como é que nós respondemos? They're. Nós usamos sempre a palavrinha they're. E o nome do inseto, o nome do animal que é... Yes. Grasshoppers. So, what are these? They're grasshoppers. Remember? Em plural. Lembre-se que é no plural. Então, acrescente o S. Ok? And here, students. They're far. They're distant. Eles estão longe de você. E in plural. So, we use... What are these? Or what are those? Yes, you use... What are those? Ok? And the answer? How do you answer it? Como é que a gente responde? Yes, you say... They're... What's this? It's an ant. So, they're ants. Ok? Very good. So, aquele foi o nosso exemplo para a gente compreender. Let's go to the page 31 again. Vamos voltar aqui na página. 31. And we have a song. A gente tem uma musiquinha aqui, tá? Mas a gente vai deixar para cantar ela em sala de aula, tá? Para a gente praticar e se divertir com essa musiquinha. Ok? So, turn to the page 32, ok? Let's visit Kenya, alright? Vamos visitar a Kenya. So, we have a taxi here. Pay attention, students. Hi, my name is Zalika. I'm from Kenya. Kenya is famous for its animals. There are many different animals there. These are zebras. They're black and white. They are very similar to donkeys and horses. What are these? They're birds. Pink birds. And they are called pink flamingos. They are very, very beautiful. The last one. Look at those giraffes. Whoa! Their necks are long. Giraffes eat green leaves from trees. For breakfast, lunch and dinner. They love leaves. Okay, so, let's read it again. Olá, meu nome é Zalika. Eu sou da Kenya. Kenya é famosa por seus animais. Existem vários animais diferentes lá. These are zebras. Significa, essas são zebras. They're black and white. Eles são preto e branco. They are very similar to donkeys and horses. Eles são bem similares, parecidos com burros e cavalos. What are these? O que são eles? They're birds. Eles são pássaros. Pink birds. Pássaros cor-de-rosa. And they are called pink flamingos. Eles são chamados de flamingos cor-de-rosa. Flamingos cor-de-rosa. They are very, very beautiful. Eles são muito, muito bonitos. Look at those giraffes. Olha para essas girafas. Wow, their necks are long. Their, their necks, os pescoços delas, são longos. Giraffes eat green leaves. As giraffes comem folhas verdes, from trees, das árvores, for breakfast, lunch and dinner. Eles comem as folhas no café da manhã, no almoço e no jantar. They love leaves. Eles amam folhas. Alright? So, let's think twice. So, number one, you have to read and write. Z for zebra, G for giraffe, or F for flamingos. Vamos marcar o Z na afirmativa que corresponde a zebra, G para a afirmativa que corresponde a girafa, e F para a afirmativa que corresponde ao flamingo. So, it's a bird, it's a bird. What is a bird, student? Qual desses daqui? É um pássaro. Zebra, giraffe, or flamingo? Yes, the flamingo. So, you have to write the letter F. Você vai colocar aqui a letrinha F. It's black and white. What is black and white, students? Qual desses animais é preto e branco? The zebra, the giraffe, or the flamingo? Yes, the zebra. So, write the letter Z. Você vai escrever aqui a letra C. It has a long neck. Tem um pescoço longo. What is it? The zebra, the giraffe, or the flamingo? Yes, the giraffe. So, write here the letter G. Você vai escrever aqui a letra G. Alright? So, let's turn the page. Turn to the page 33. Okay? You have an exercise on lesson 8. So, you have to draw, write, and say. Okay? Pay attention on this question. This is a blank space, espaço em branco, from my country. Então, você deve desenhar um animal que você encontra aqui no Brasil, from your country, from Brazil, e escrever o nome dele aqui no espaço em branco. In English, okay, students? So, imagine you draw a monkey. Imagina que você desenhou aqui um macaco. So, you have to write here. Então, você vai escrever aqui, monkey. This is a monkey from my country. Okay? So, be creative. Sejam criativos e façam um desenho bem bonito para mostrar para mim. Okay? So, new friends. You have to complete the conversation. Nós temos aqui uma conversaçãozinha. Okay? Nós temos que responder ao nosso amigo que está falando com a gente. Let's read. Repeat after me. Hi. We have a lot of giraffes. We have a lot of giraffes. In my country. In my country. I like giraffes. So, he says. Olá, nós temos várias, um monte de giraffes no meu país. Eu gosto de giraffes. And you have to answer. Você vai ter que responder. I like giraffes too. Do you like giraffe students? Você gosta de giraffes? So, if yes, you check. I like giraffes too. Okay? But if you don't like giraffes, se você não gosta de giraffes, I prefer, você vai dizer qual animal você prefere, então. Imagine you prefer cows. Você prefere uma vaca. I prefer cow. Você vai escrever aqui o nome do animal que você prefere, se você não gostar de giraffes. Okay? If you like giraffes, you check here. Alright? Very good. So, turn to the page 34. Okay? Let's check the progress. Vamos ver o progresso de vocês. Okay? So, in the exercise number one, you have to look, read, and number. Okay? Nós vamos observar essa imagem e os animais que correspondem a cada número. E aqui ao lado, nós temos afirmações sobre esses animais. As afirmações são... That's a monkey. These are snakes. Those are elephants. That's a butterfly. This is a ladybug. These are caterpillars. Okay? So, that's a monkey. Qual número aqui corresponde ao monkey? The number one, two, three, four, five, or six? Yes, the number one. Next. These are snakes. Snakes are cobras. So, qual número aqui corresponde às cobras? Number one, two, three, four, five, or six? Yes, number five. Next. Those are elephants. Okay? Those are elephants. Aqueles são elefantes. Qual número aqui corresponde aos elephants? Number one, two, three, four, five, or six? Yes, number six. That's a butterfly. That's a butterfly. Number one, two, three, four, five, or six? Yes, number two. This is a ladybug. Qual desses números aqui corresponde a ladybug? Number one, two, three, four, five, or six? Yes, number three. And the last one, o último aqui. These are caterpillars. Que corresponde ao número? Yes, very good. The number four. Okay? So, number two, you have to look and write. Nós temos aqui quatro perguntas diferentes. Elas são what's this, what's that, what are these, what are those? Então, aqui embaixo nós temos as respostas dessas perguntas. E nós temos que colocar a pergunta correta dependendo do, da resposta. Okay? Então, nós temos aqui respostas no singular e respostas no plural. Como no primeiro. What's this? It's a ladybug. O que é isso? It's a ladybug. É uma joaninha. Nós usamos o this porque está no singular. A gente também poderia usar o what's that. Por quê? Nesse caso aqui do exercício, o exercício não indica pra gente se a ladybug está próxima ou se está distante. Okay? Number two, there caterpillars. There caterpillars. It's in plural. So, we use what's this, what's that, what are these, or what are those? Yeah, there are two options. Nós podemos responder what are these or what are those? Okay? Because it's in plural. Está no plural. Então, podemos usar qualquer uma das duas que estejam no plural. Mais uma vez repetindo. Neste caso aqui, porque nós não estamos com a informação se estão próximos ou distantes de nós. Okay? Number three, there elephants. There elephants. So, a pergunta seria what's this, what's that, what are these, or what are those? Yes, it's in plural, so you can use. Como está no plural, você pode usar what are these or what are those. Como a gente já usou um aqui no número dois, no number two, você pode escrever o outro, tá? Pra gente não repetir. And number four, it's a monkey. It's a monkey, it's a monkey, in singular, only one. So, we use what's this, what's that, what are these, or what are those. Yes, it's in singular, so you can use what's this or what's that. Como a gente já usou what's this aqui no número um, no number one, você pode colocar aqui no número quatro, what's that. Okay? So, let's think again. Aqui só uma perguntinha sobre o texto lá de Quênia que a gente acabou de ler. So, you have to write. Two animals from Quênia are... Okay, vocês vão ler o textinho novamente e escrever quais são os dois animais vindos da Quênia. My favorite lesson is on page. A lição que você mais gostou que a gente estudou, qual a página que ela tá? You have to write. Você vai escrever aqui a página onde está a lição que você mais gostou. Giraffes love to eat. O que que as girafas amam comer? Dá uma olhadinha lá no texto pra checar e vamos colocar a resposta aqui. Okay? So, homework students, get your workbooks. Okay? And you have to do the lesson five, six, seven, and eight. Das páginas vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete. Okay? The lesson five, na página vinte e quatro, number one, you have to match the words and pictures. Okay? Nós temos aqui os nomes dos insetos que a gente acabou de ver. E vocês devem enumerar, colocar o número correspondente ao nome de cada um aqui da imagem. Okay? Number two, you have to count and write. Você vai contar os insetos que estão aqui contornando o nosso textinho e escrever o nome deles. For example, there are seven, tem sete, você vai contar aqui quais insetos tem na quantidade sete e escrever o nome dele. No caso aqui, vão ter sete mosquitoes. Okay? Number two, there are three. Você vai ter que contar aqui qual desses insetos tem três e escrever o nome dele. Okay? A mesma coisa para as outras questões. Write. At page twenty-five, na página vinte e cinco, lesson six, you have to look and write. Okay? Nós temos aqui as palavrinhas. It's, a, there, this, that, this e those. E vocês vão ter que completar as frases com as palavras corretas. Okay? So, in the number one, what's, qual palavrinha você vai utilizar aqui da lista para completar essa frase? Pay attention. The ladybug is on her or his hands. Está aqui na mão dele, a ladybug. So, you use what's this. E como é que a gente responde a perguntinha what's this? Se não lembra, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente para poder responder corretamente. Okay? Dá uma revisadinha antes. So, quando você pergunta what's this? Como você vai responder? It's a ladybug. Porque está no singular. Se fosse no plural, seria there. Remember? So, the number two is listening. O segundo é uma música. Vocês vão ter que ouvir e circular a resposta correta. Então, vamos deixar essa daqui para a gente fazer na sala de aula. Okay? Turn the page. Alright. So, let's turn the page. At page 26, da página 26, you have to read, then write and circle. Você vai ter que ler, escrever e circular. Nós temos aqui, flamingos, giraffes and zebras. Okay? E aqui do lado, nós temos informações sobre esses animais. For example, the number one. What are these? O que são eles? They're. Você vai olhar aqui a imagem. What are these students? They're zebras. Okay? The same to the others. A mesma coisa nos outros. Para saber o nome de cada um. E aí, você vai responder a questão seguinte. Are they brown and grey? Eles são. As zebras são. Elas são. Marrom e cinza. If yes, se elas são, marrom e cinza, you circle. Yes, they are. If no, you circle. No, they aren't. Okay? A mesma coisa para os outros dois animais. Okay? Number two, you have to color the spaces with a dot, then circle and write. Você vai ter que colorir apenas as partes do desenho que tem um dot, que tem um pontinho. Okay? E circular a questão correta. Qual seria o certo? What's this? Ou what are these? Você vai ter que ver se o animal que você circulou foi apenas um ou dois. Se foi apenas um, qual vai ser dos dois? What's this? Ou what are these? E se for mais de um, qual vai ser a resposta correta? What's this? Ou what are these? Okay? Vocês devem circular de acordo ao que for preenchido na imagem após vocês colorirem. Okay? At page 27, we have a game. It's play time. Okay? So you have to complete the puzzles. Você vai ter que completar a cruzadinha com o nome aqui dos animais. Certo? Dos animais e dos insetos. Só que você vai ter que prestar atenção aqui nos desenhos para saber se você vai escrever o nome deles. In singular or in plural. No singular ou no plural. Okay? So, that's all, students. Thank you. Bye, bye. 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 Bye.